Música É gente, aqui na S5 vocês encontram aquele calçado especial para sair desfilando por Cascavel Com aquele calçado a cara do verão 2012 e ainda por cima com prazo e preços especiais Isso mesmo, cheque para 9 de abril de 2012 É um prazão aí para você aproveitar e vir até aqui na S5 E à vista você tem aquele descontinho especial Então o que está esperando? Corra para a S5 e confira essas novidades E agora a gente vai mostrar para vocês um editorial super bacana que a S5 preparou aí Com alguns modelos que você encontra aqui na loja Coleção Verão 2012 Música 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 Preço e prazo especial você só encontra aqui na S5 do Cascavels e a Teleshop Então o que está esperando? Corra para cá Música